Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Enfrentando esse momento tão complexo no mundo, no nosso país, né? Momento de crise, de pandemia, de incerteza com relação ao nosso futuro em função das medidas anunciadas pelo presidente. E por isso, hoje, eu convidei para conversar conosco, acho que já está conectando, o meu querido amigo, Geraldo Pizzarello. Bem-vindo. Olá, mano. O Pizzarello, pessoal, é deputado espanhol, representa o Movimento Comuns de Barcelona. Eu combinei com ele que nós vamos os dois falar devagar, eu em português e ele em espanhol, para que a gente conheça um pouco do que está acontecendo na Espanha e reflita juntos sobre os rumos do nosso país, do Brasil. Talvez, Pizzarello, seja o momento da humanidade e que mais os nossos rumos caminham juntos, né? Eu estive contigo há pouquíssimo tempo, há pouquíssimo tempo, a gente podia se abraçar, caminhar pelas ruas de Madrid e de Barcelona juntos, né? Nos abraçando, celebrando as nossas lutas comuns. E hoje a Espanha vive uma situação tão dramática, com a qual eu quero me solidarizar, solidarizar com vocês. Obrigado, mano. E te perguntar, quais são as principais medidas? Eu sei que vocês em Barcelona também adotaram de forma pioneira, né? Em primeiro lugar, muitas delas. Quais são as principais medidas que a Espanha adotou para enfrentar esse período? Bom, o primeiro, Manu, é tomarnos em sério o que está acontecendo. Não vimos vir, me parece. O primeiro é tomarnos em sério, saber que é uma coisa muito grave. Em este momento, sabem que España é o segundo país que tem mais pessoas mortais por a crise do coronavírus, do Covid-19. Portanto, isso me parece que é o mais importante. Não frivolizar. Saber que isto é sério, que isto é grave. E o primeiro que nós fizemos, pois, é isso. Foi recomendarle a a gente que havia que quedarse em casa, porque era uma maneira fundamental, não somente de cuidar e de frenar o contagio, mas de não saturar os sistemas sanitarios, que era uma coisa que nos preocupava e nos preocupa muito. E a partir de aí, o que fizemos foi garantizar, desde o Ayuntamento de Barcelona, desde o município, desde a cidade, todos os serviços sociais que permitieran acompanhar as pessoas no momento em que estavam em casa. E pelear para que o governo central, que é um governo progressista, que é um governo de esquerda, tome o máximo de medidas para que a gente possa se confiar em sua casa e para que a gente que tenha que sair a trabalhar o faça em condições de segurança. Aqui no Brasil, Geraldo, quando nós estivemos juntos, a gente sempre fazia a provocação quem estava no passado e quem estava no futuro, com relação à questão política do crescimento do Vox na Espanha, das forças ultraconservadoras. E agora, eu rogo muito que a gente não esteja no passado, no início de uma curva, no início nós temos menos de 80 mortos, mas já são 80 pessoas que morreram em pouquíssimo tempo. Mas a principal questão é, ficar em casa não pode ser um privilégio. As pessoas, nós temos um país mais desigual que a Espanha, mais pobre que a Espanha, com mais desemprego do que a Espanha, mas o presidente e a sua turma, digamos assim, tentam dizer para as pessoas que ganhar a vida, que ir para a rua trabalhar, é mais importante, que a economia é mais importante que a saúde, como se existisse uma contradição. Como que tu vês isso? Como que tu percebes isso depois de um drama tão grande? A Espanha já tem um número muito grande de mortos, é o segundo país com mais mortos, tu disseste, né? Então, é possível imaginar um país que coloque o dinheiro na frente da vida das pessoas? Bom, eu acho que não há uma contradição entre economia e vida, porque a vida não é possível proteger a vida ao margem da economia. O que tem que pensar é como gerar uma economia de emergência que proteja a vida, e que proteja a vida das pessoas que têm que ficar em casa, e das pessoas, os equipos sanitários, a gente que se dedica à limpeza, as mulheres que trabalham em supermercados, ou seja, proteger as pessoas que também têm que fazer trabalhos que não se podem deixar de fazer. Portanto, para mim, o reto é gerar uma economia que proteja a vida. Isso é muito importante, digamos, terá-lo presente. E para que isso passe, bom, pois tem que poder proteger os mais vulneráveis, aqueles que pior estão passando. Eu acho que quando Bolsonaro ou Trump dizem que tem que proteger a economia, na realidade, o que estão pensando é em proteger o benefício de poucos. E para fazer isso, estão dispostos a lançar a rua, a um mercado de trabalho precarizado, onde não se paga bem, a milha de trabalhadoras e trabalhadores, que, além disso, quedam expostos ao contagio. Isso é uma loucura. Trump dizia o mesmo que diz Bolsonaro hoje em Brasil, que isto não era importante, que isto era uma questão que não havia que fazer caso, que havia que sair da rua, porque não era para tanto. Hoje, Estados Unidos é o país que mais infectados tem do mundo. Do mundo. E que, além disso... Sem sistema de saúde público. Exato. E que, além disso, tem privatizado todo o sistema de saúde. Então, agora, para mim, de que se trata é isso. Dizem a gente que tem que ficar em casa para cuidar, para evitar o contagio, e, sobre todo, para que não se saturen os serviços sanitários. Hoje, em España, em Cataluña, cada vez estão mais saturados os hospitais. As imagens são muito duras. O Ayuntamento de Barcelona está habilitando nos hospitais, nos recintos grandes, espais para que a gente possa estar alojada em condições de segurança e de salubridade. Mas porque os serviços sanitários começam a estar colapsados. Temos médicos, temos enfermeras que não têm equipos de proteção. Então, isso tem que saber. Por responsabilidade com o sistema de saúde pública, tem que ficar em casa. Mas para que isso não seja um privilégio, tem que fazer o que estão fazendo vocês em Brasil e o que estamos fazendo nós. Para poder ficar em casa, tem que saber que vai poder pagar o pan, que vai poder comprar leite, que vai poder pagar o alquiler, que não te vão echar de sua casa. E para isso, o que tem que fazer é que haja rentas básicas de emergencia, que se suspenda o pago de os alquileres para as famílias vulneráveis, para os pequenos comercios, para que não podam ser echados de sua casa. E, enquanto, construir essa economia de emergencia, reconvertir a economia atual e construir uma economia de emergencia adequada a esta emergencia sanitária, que também é social e econômica. ontem o Parlamento Brasileiro aprovou uma renda básica emergencial. Quais são as principais medidas que vocês tomaram em Barcelona e na Espanha? Porque vocês têm a sorte, nesse momento, de enfrentar isso com um governo que pensa nos mais vulneráveis, tanto em Barcelona quanto na Espanha, com essa composição que foi feita. Então, quais são as medidas que foram tomadas com relação a isso para garantir a economia da emergência, para que as pessoas fiquem em casa, minimizando o número de mortes e o impacto do Covid-19? Bom, o primeiro que tem que fazer é reforçar o público, reforçar os serviços sociais, reforçar os serviços de acompanhamento. Esa renda básica de que falamos se pode garantizar de duas maneiras. Uma é uma renda básica monetária, que a gente tenha dinheiro, tenha uns ingressos básicos, mas não nos engaçemos, a gente mais vulnerável vai utilizar esses ingressos básicos para quê? Para comer. Para comer. E, por tanto, o que tem que garantizar é isso, o acesso aos alimentos, reforçar as redes, de mercados públicos para que a gente possa acceder aos alimentos. Não ter que dedicar ingressos a pagar a luz, a pagar a energia, a pagar o água. Então, desde o Ayuntamento de Barcelona estamos fazendo muitas coisas que vão nessa direção. e estamos pedindo ao Governo do Estado que aplique uma renda mínima. O Governo do Estado, por exemplo, que está fazendo? Que as pessoas, digamos, está permitindo que as empresas temporalmente puedan, digamos, permitir a as pessoas que não trabalham pagando-les uma parte importante de seu sueldo. Isso não está mal. Isso não está mal, porque permite que as pessoas se confinem e tenham um ingresso. Mas há pessoas que estão desocupadas, que não têm trabalho. Ou que não têm trabalho formal. Exato, que não têm trabalho formal. E aí me parece que aparece a importância da renda básica, de que não se tenham que pagar os suministros de luz, gás, água, de que não tenha que pagar por a casa, não só para as famílias mais vulneráveis, mas também para o pequeno comercio, para as pequenas e medianas empresas. Sim, porque uma... Uma parte, mesmo da classe média, também não tem poupança, porque nós já vivemos um período de crise. Então, o tema dos aluguéis, que são o alquilar, o verbo alquilar em espanhol, os aluguéis, luz, água, são temas que também atingem a classe média, porque uma parte grande dos setores médios também não tem poupança em tempo de crise, não é, Pisarela? Sim, sim, claro, claro, eu acho que o peligro de esta crise é precisamente que desaparezca uma parte dessa classe média, que desaparezca. Agora, como consequência da crise, em meu barrio, aqui onde vivo, eu, eu, eu tenho que ter peluquerias, pequenos restaurantes, bares, librerias, pequenos teatros, cafés, cafés, isso não pode desaparecer, o que temos que fazer é, enquanto dura a crise do Covid-19, que podem ser dois ou três meses, tem que preparar também o dia depois, nós não é só que estemos já no futuro, mas que estamos pensando no dia depois do futuro, é a dizer, como baixamos o contato agora, mas ao mesmo tempo, como reforçamos essa nova economia, que já não pode ser a economia especulativa, essa economia injusta, basada na codícia, na competência de uns contra outros, mas uma economia diferente, eu acho que essa é a grande oportunidade que temos, e sabemos o que não tem que fazer, o que está fazendo Trump não se pode fazer, e se o Brasil vai por esse caminho, eu acho que seria uma tragédia. Na verdade, também é um momento muito profundo de reflexão de como a gente não vive isolado, de como nós somos, como as fronteiras não existem, na verdade, porque começa na China e chega ao Brasil, então, que fronteiras são essas, imaginárias, que dividem os povos, se na hora mais frágil a gente se vê junto. também a reafirmação da ciência, nós que vivemos, vivemos, por exemplo, um momento de um grande debate de não vacinação, vemos um mundo desesperado atrás de uma vacina, então, para mim, também é um momento que a resposta a esses dilemas nossos veio de uma maneira muito forte, é preciso a ciência, é preciso o Estado, é preciso solidariedade, é uma pena que a gente esteja aprendendo isso com tantas vidas sendo deixadas no caminho, não é, Pisarela? Bom, eu acho que isso já passou no século passado, no século passado na Europa, faltaram duas guerras mundiales, uma grande tragédia, para que a gente entendesse que havia que controlar o poder financeiro, que havia que construir serviços públicos robustos, que havia sectores como a saúde, a educação, que haviam que estar bajo o controle público, e eu acho que agora temos a possibilidade de que esta tragedia, que é uma tragedia global, nos sirva para pensar isso, que sem sanidade pública estamos expostos a grandes tragedias, que privatizar a saúde, é uma catástrofe, que tem que defender o público, o comum, o que é de todos, eu acho que temos uma grande oportunidade para que isso passe, o problema que vejo é que isso não é fácil quando estamos separados, quando estamos cada um em sua casa, por isso é importante que podamos seguir falando, que podamos seguir pensando colectivamente, e pensando nesse dia depois, porque isso dentro de dois ou três meses, ou quatro meses, vai haver que passar a outra etapa, e tem que preparar-se para estar nessa outra etapa, e eu acho que essa tormenta que estamos vivendo não nos pode deixar igual a como éramos, isso tem que suponer um cambio também impersonal, não é? Sim, também, nem era o assunto da nossa conversa, mas eu tenho refletido muito sobre como essa crise deixa muito nítido, desmascara, torna muito claro como esse consumismo não levará a humanidade a lugar nenhum, porque quando ficamos todos confinados, uns com o direito de ficar, outros lutando pelo direito de permanecer nas suas casas, fica muito claro como o que nós temos de mais importante na vida não são as coisas, né? O que nos faz falta não é uma sapatija, um tênis novo, né? Mas são as pessoas que a gente não pode encontrar, é a nossa rotina, é entrar no ônibus, é olhar as árvores, é olhar as pessoas, né? Então, também se desnuda, né? O que é importante, mesmo para aqueles que durante as suas vidas não acham que isso seja importante, né? Sim, 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 e te conmueve, te impresiona. Por exemplo, quando um aqui sai a a rua para comprar alguma coisa, ou... de maneira muito puntual, e ve a gente que está limpiando as cidades, a gente que está fazendo as tareas no cotidiano, que antes não se las veia, e vemos que essa gente nos está salvando, a gente que está limpiando os hospitais, a gente que está cuidando a pessoas enfermas, expondo-se a a enfermedade, que em sua grande maioria são mulheres, também, todos esses trabalhos de cuidado, que são, que são, tão importantes, e que são sempre mulheres, agora aparecem como algo central, aparecem como algo muito importante, que antes não veíamos, mas por isso digo eu que é uma oportunidade, quando estamos em casa, o que dicas agora, nos damos conta que há coisas que nem necessitamos, nem são tão importantes, não? Isso para mim deveria transformar-se também em um um cambio na política pública, em que se haga uma política pública diferente, e aí sim, creio que há uma grande oportunidade para fazê-lo. Bem, meu amigo Pisarello, eu quero agradecer muito, eu tenho, eu vou, tem várias pessoas fazendo perguntas para ti, né? As pessoas, enfim, falando muito sobre essa, essa situação do Brasil, que, enfim, que, a situação espanhola, ela é, infelizmente, né? Ela é um pouco do que nós podemos viver amanhã, porque as medidas não estão sendo adotadas no Brasil, o presidente tem feito essa verdadeira guerra contra aqueles que adotam, mas eu quero te agradecer muitíssimo, dizer que eu fico muito, muito tocada de ter estado na Espanha um pouco antes disso tudo acontecer, de saber que muitos brasileiros vivem aí, assim como a Espanha acolhe a muitas brasileiras e brasileiros e dizer que torço muito para que em breve a gente possa se abraçar construindo juntos esse outro mundo do que a gente sonha. Claro que sim, Manu, para nós também é muito importante, eu acho que a leção que nós aprendemos do Brasil, o Brasil foi o primeiro que nos mostrou que frente à emergência de todas essas políticas do odio, esses discursos do odio, era importante que ninguém solta amado de ninguém e eu acho que isso segue sendo muito importante agora. Agora temos que fazer virtualmente a vezes porque temos que por responsabilidade estar em este momento de confinamento, mas eu acho que é estar juntos e não deixá-nos a mão de ninguém tem que ser o centro do que construímos depois. Um beijo a ti, a tua família e que que, 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 que estemos juntos pronto. Obrigado. Bueno, obrigado. Um beijo. Um beijo.